Eu vim pra cá sem saber muito bem como seria a experiência, eu arrumei um emprego, no mês seguinte eu já tava aqui, eu tinha uma viagem no meio do caminho, eu tive duas semanas pra resolver tudo, então eu vim pra Bogotá sem muita expectativa, sabe? Sem entender se seria um lugar em que eu ia me identificar muito, se eu ia me acostumar com a cultura ou não. Bom, primeiro, eu amo a Colômbia, eu aprendi a amar a Colômbia, eu acho que tem uma cultura muito parecida com o Brasil, as pessoas são muito festivas, eles tem músicas muito interessantes, dançantes, salsa, reggaeton, cúmbia, é... Só que Bogotá não é tanto assim, Bogotá, além de ser um lugar frio, as pessoas são meio frias também. As pessoas não são tão abertas, tão festivas, tão alegres, tanto que você chega na rua, tipo, no final de semana, você vai pra uma festa, a festa acaba 2 horas da manhã, eu tô me expulsando da festa e cara, eu vim do Rio de Janeiro, como assim? Nesse aspecto é bem diferente, então, tipo, eu trabalho normalmente tá 10 horas da noite, 10 horas da noite já tá tudo fechado, se eu quero comer alguma coisa, até pedir por domicílios, que é o delivery aqui, é tipo, super complicado. Então, assim, Bogotá não tem uma vida noturna. As pessoas aqui são muito, muito conservadoras, mesmo na costa, que faz muito calor, as pessoas são muito conservadoras, se você é mulher e você sai de vestido na rua, as pessoas vão te olhar, hoje eu saí de vestido na rua e as pessoas me olhavam, as mulheres me olhavam, olhavam a minha perna, tipo, caramba, como assim? E nem tava tão frio hoje, normalmente em Bogotá faz, sei lá, 18 graus de dia e 8 graus de noite. 18 graus, depois você se acostuma, é tipo, de boa, assim, dá pra andar de vestido na rua com casaco na mão, você precisa sempre sair com casaco na mão quando você tá em Bogotá, assim, porque pode ser que comece a chover, sempre chove aqui, chove muito aqui. O tempo também tá sempre, quase sempre feio e cinza. E de noite, assim, depois das 7 horas, caiu a temperatura, assim, bruscamente. O que mais? A comida aqui, eu não gosto muito, assim, sendo bem sincera, porque eu acho que não tem tanto tempero, não tem muito sal e as coisas mais típicas, eu não como, eu sou vegetariana, então, assim, tem a bandeja paisa, que é muito típica da região de Medellín, da Antioquia, que tem feijão, carne moída, linguiça, chouriço, morcídia, um monte de coisa, eu não ligo. Tem as empanadas aqui, que são fritas e são feitas de milho e também, assim, eu prefiro as empanadas argentinas, que são assadas e tudo mais. Eu realmente não vejo muita graça aqui, mas eu acabo saindo muito pra comer na rua aqui, porque é bem mais barato sair pra comer na rua. E tem opções de comida que não sejam só colombianas, assim, e também mercado, tipo, é muito mais barato, é mercado que eu gasto metade do que eu gastava no Brasil. Aluguel, eu gasto aqui metade do que eu gastava no Rio pra morar, assim, custo de vida aqui eu acho que compensa muito, sabe? Tipo, é mais fácil se você tem, se você já vem com emprego, já vem ganhando bem e já tem... Se você tem alguma formação, se você tem uma formação boa, se você é especializado em alguma coisa, se você fez uma faculdade boa, fez uma pós e você já vem com emprego, você tem uma qualidade de vida boa, mas, assim, o colombiano em média não ganha bem. Assim, eu vim pra cá ganhando mais do que a média deles aqui, então eu tenho uma vida muito confortável. Mais confortável do que eu tinha no Rio de Janeiro, por exemplo, assim, eu posso fazer mais coisas, eu consigo juntar dinheiro, eu consigo viajar, eu consigo fazer uma viagem, nem que seja uma viagem pequena, todo mês, daqui ali pro lado, sabe? E viajar de avião aqui também não é muito caro. Aqui tem duas companhias aéreas, a Viva Colômbia e a Wingo, que são super baratos, que são tipo a Ryanair na Europa, e que se consegue viajar por, sei lá, ir de volta daqui pra Medellín, por cento e poucos, cento e cinquenta mil e de volta. O que é bem, bem ok pra, se consegue ir pra Cartagena, cento e cinquenta mil e de volta. Coisa que eu não conseguia nem pra São Paulo, sabe? Por mais que, assim, não são companhias aéreas tão boas, mas pelo preço que você paga, compensa. O que mais? Assim, eu nunca pensei em vir morar aqui em Bogotá, acho que a gente deve ter falado isso. Mas eu acho que foi uma surpresa muito boa, principalmente porque eu descobri muitas coisas sobre a América Latina vindo morar aqui e sobre o Brasil vindo morar aqui. Por mais que não seja uma cidade que eu ame, eu consegui entender melhor a minha origem como latina, a nossa origem como latinos-americanos. E acho que em muitas coisas pequenas do dia a dia, você vê muita familiaridade, sabe? Então, na maneira como as pessoas assistem futebol, que as pessoas são loucas por futebol, na maneira que elas festejam, que elas tratam com a família, assim, com a mãe, com o pai, entre a família as pessoas são muito carinhosas, sabe? E algumas coisas locais, assim, de, tipo, vendedor de rua, vendedor de fruta, acho que isso é muito parecido com o Brasil, assim, tem uns, aqui, é, tem uns bares que eles chamam de cigarreria. E é tipo um butacão, sabe? E às vezes eu entro em um e tem umas cadeirinhas de plástico, umas, umas garrafas de, de, de cerveja de vidro, e às vezes eu acho que eu tô, sei lá, no subúrbio do Rio de Janeiro, que é de onde eu vim, sabe? E não pode beber cerveja aqui na rua, eu nunca fui multada por isso, já me chamaram a atenção, aí, mas assim, você pode ser multado, assim, naquela época eu virei e falei assim, poxa, mas eu não sabia, eu sou de fora, realmente não sabia, e não deu em nada. Aqui uma coisa que é bem diferente é a política de drogas, eles não são tão, como a Colômbia tem todo esse passado com as drogas e tudo mais, eles mudaram isso, eu acho que isso faltava um pouco no Brasil, sabe? Você não tem uma, uma política tão severa ao usuário de maconha, sabe? Você pode plantar na tua casa e ninguém vai te prender. E eu acho que essa mudança de, de política com as drogas, é um dos motivos pelos quais a Colômbia vai melhorando. Já me perguntaram sobre segurança, eu me sinto muito segura aqui, eu não posso falar, nossa, eu me sinto completamente segura todo o tempo. Não, mas assim, eu tô comparando com a minha vida que eu tinha no Rio de Janeiro, sabe? Eu posso voltar pra casa de ônibus às 10 horas da noite do trabalho, que eu, e de onde eu moro também, que eu me sinto segura. No Rio, independente de onde eu estivesse às 10 horas da noite, eu não me sentiria segura. Aqui tem muito assalto, mas não tanto quanto no Brasil, sabe? E eu já fui furtada uma vez, já pegaram só da minha bolsa, mas o medo que eu sinto aqui não é o medo que eu sinto no Brasil, que é de alguém me machucar, sabe? De alguém me matar. Assim, sendo bem sincera. Agora, eu tô falando sobre o lugar onde eu moro. Eu moro num lugar aqui que é de classe média. Eu moro no norte de Bogotá. Eu compararia, assim, muito fácil com a Barra da Tijuca, sabe? Pra quem é do Rio, acho que entende o conceito. Que é um lugar que tem muito... Tem comércio, é bastante residencial, mas não tem uma vida cultural, assim, sabe? Só que aqui, o que acontece que é também diferente do Brasil, é que as classes sociais, elas estão bem divididas por bairros. Aqui onde eu moro, moro um pessoal de classe média alta. Eu moro na 145, que é bem pro norte de Bogotá. O norte de Bogotá é mais rico, né? Na 85, 93, 100, 100 e pouco. São as ruas, né? Desculpa não explicar, mas nessas ruas, moro em um pessoal que tem muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, como se fosse, assim, o Leblon de Bogotá. A Candelária, que é o centro histórico, fica ali pela 0, 1, 10, e pra baixo da Candelária fica o sul da cidade. E aí começam, assim, as cádias, as ruas, 10, sul, 20, sul, 50, sul. E lá mora o pessoal que realmente tem menos dinheiro. E muitas vezes a gente acha que não tem diferença social por causa disso, sabe? Mas tem, tem, e não só tem como tem muito preconceito com quem é mais pobre, com quem é negro. É um preconceito meio velado, mas tem, tem. As pessoas olham estranho. Tem muito venezuelano vindo pra cá. E o bogotano, ele adquiriu um preconceito contra as pessoas que vêm da Venezuela. E você vê isso na rua, você vê isso no Transmilenio, que é o BRT daqui. Você vê as pessoas falando isso, você vê elas publicando isso nas redes sociais, fazendo piadas contra os venezuelanos, que eles estão tomando os países. Assim, claro, eu não tô generalizando, não. Então, assim, longe de mim tá generalizando isso. Mas é uma tendência que eu vejo acontecendo aqui. E vejo cada vez mais venezuelanos entrando em Bogotá. Tanto que quando eu cheguei aqui, eu tive que passar vários dias indo no Ministério de Relações Exteriores. Porque deu um problema na minha célula de estrangeiro. Botaram minha data de nascimento errada. Foi, assim, um sufoco. E aí eu vi a venezuelana chegando todos os dias aqui. Muita gente, assim, tinha até uma fila especial pra eles. E aí eu falei do Ministério de Relações Exteriores. E aí eu vou aproveitar pra puxar o gancho de serviços aqui. Assim... Banco tem muita fila, os processos demoram. Eu tive que pedir uma segunda via num banco aqui em Bogotá. Demorou, tipo, três semanas pra me entregarem a segunda via. Não que não tenha no Brasil. Mas aqui as coisas são mais lentas. Muitas vezes as coisas não são digitalizadas. Isso, assim, coisa básica, sabe? Tipo, a segunda via do pagamento que eu fiz no banco que não era digitalizado. Nossa, a internet é um sufoco pra botar a internet em casa. É, assim... Você liga, tipo, um mês pra operadora de internet. Quando eles te respondem, eles demoram muito tempo pra chegar na sua casa, sabe? É tipo a net, quando você quer cancelar. Só que aqui pra colocar a internet também é um sufoco. Bom, acho que por hora é isso. Eu vejo se eu consigo publicar outro vídeo antes de ir embora. E espero também publicar alguma coisa sobre a Espanha, que é o próximo lugar que eu vou morar. Tchau!